Olá, muito boa tarde. Hoje o que eu trago é penzinhos de leite. Estão bonitos, não estão? Então, querem ver como é que eu faço esta receita? Então, venham comigo seguir passo a passo para ver como é que faço. Já agora, antes de partirmos para a receita, quero convidá-lo a assistir a este vídeo até ao fim. Partilhe o vídeo com os seus amigos, não se esqueça, deixe o seu like e subscreva-se no canal. E também, já agora, ative o sininho para receber os outros vídeos que eu coloco aqui no canal. Então, vamos à receita. Hoje vou fazer pão de leite, mas o pão de leite vou hoje amassar a massa aqui na panificadora, para não estar com muito trabalho até que está na hora do almoço e assim se você está com muito trabalho. Já tirei a cuba, já pus a espátula lá dentro e agora vou usar, portanto, o copo, a máquina, a colherzinha, isto não utilizo. Portanto, então, vamos agora colocar os ingredientes todos aqui. Eu vou, portanto, aqui no canal do vídeo, vou deixar as doses, mas no entanto, siga-me passo a passo, para ver como é que eu faço o pãozinho de leite, fica sempre muito bom. Então, eu aqui tenho os ingredientes já para o pãozinho de leite. Portanto, aqui tenho, peço perdão, sim, está mais luz. Portanto, eu pus aqui de açúcar, 4 colherzinhas de açúcar refinado, açúcar branco, é esta medida. Tenho 3 colheres de sopa de margarina, tenho 3 colheres de sopa de leite em pó, aqui não tenho nada. E tenho aqui 2 ovos e tenho 5 gramas de fermento, portanto, levedura para pão. Este é só 5 gramas, mas como o tempo também está quente, costuma ser 7, mas não tem problema. Portanto, 5 gramas dá. E são, portanto, este copo, meio copo de leite. Eu vou já pôr o leite. Leite. Agora vou, agora vou pôr os ovos. São 2 ovos inteiros. Vou dar mais para aqui, porque é a minha mão. Pôs um ovo. Agora vou pôr o outro ovo. Coloco também a margarina, chá. Eu vejo um bocado de aflita para fazer os vídeos, porque a minha cozinha é mesmo muito pequena. O açúcar, as 4 colheres de açúcar. O leite em pó. Vou também pôr esta colherzinha de pequena, esta medida mais pequena, de sal. Pronto. E agora são 4 copos de farinha de trigo, sem fermento. Oi, estou a fazer chiqueiro. Bora 1. 1, 2, 3 e 4. Põe um bocadinho mais, porque não ficou assim muito cheio. Pronto. E agora, aqui no meio, aqui com uma colherzinha, mesmo com o cabo, para que eu faço um buraquinho, e ponho o fermento no meio. Porque não convém, porque o fermento apanhe água já. Primeiro, ele vai se envolver, juntamente com a farinha, primeiro, sem estar já em contacto com a água. e pronto, vou pôr agora aqui o fermento, aqui no buraquinho. Como podem ver, está o fermento. E agora é só pôr, então, na máquina. Já vai aqui o mexiqueiro. Então, vamos já pôr aqui na máquina. Eu vou utilizar a máquina mesmo só. Portanto, vou utilizar a máquina mesmo só para fazer a massa, né? Porque tem mais coisas para fazer. Ora, eu utilizo a máquina mesmo agora, neste momento, só para fazer a massa. Então, agora vou programar a máquina para a massa. Portanto, vou programar para o número 8, que é o número de fazer a massa. E é pô-la a trabalhar. E daqui a uma hora e meia, é o tempo dela fazer a massa. Entretanto, eu vou ligar o forno, porque tenho pizzas para fazer. Então, a massa do pão de leite já está pronta. Então, eu vou só pôr aqui um pouco de farinha e vou moldar o pão de leite. Portanto. Já não vou bater a massa, portanto, a massa mesmo só. Agora, para moldar o pão de leite, pôr no tabuleiro e depois vou deixar repousar um pouco. Pronto. Alguém-nos um bocadinho aos dedos ainda, mas basta esfregar assim. Não vamos trabalhar a massa mais. Portanto, mesmo mais nada. Vou só fazer assim, tipo o rolo. Agora. Vou dividir. E divido assim com a mão. Portanto, eu não tenho aquela coisa de cortar a massa. Por isso, eu vou dividir assim. E com a faca vou cortando. Mesmo com a mão, eu expalmo, assim, uns retângulos, mesmo com a mão. Não uso. E faço assim, uns rolinhos. E vou pondo aqui no tabuleiro. É mesmo muito simples. Pode usar o rolo da massa, mas não há necessidade disso. Portanto, corto assim, mais ou menos, dois dedos a massa. Não é para fazer pão de leite muito grande. Mas é pequeninos. Olha, estico a massa mesmo assim. A massa está muito boa. Neste cadinho, e enrolo assim. E assim. E aí E aí E aí Sempre de forma que a emenda fique para o fundo. Vamos virar uns pãezinhos e pôr a emenda para o fundo. Se quiserem fazer com o rolo da massa, o que vão fazer? Eu não vejo essa necessidade. Pontos mais próximo. Sim. Eles ainda vão levidar. Um pouco. Eu gosto de pôr o tapete de silicone no tabuleiro, porque não é necessário estar a montar o tabuleiro, nem povear, nem gastar papel, e então, o tapete de silicone é bastante prático. Ponho, cozo no tapete de silicone, lavo o tapete no final, e está sempre pronto para usar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é isso não vou fazer uma bolinha e pronto pronto os pães e já estão aqui no topo leiro agora vão ficar daqui um pouco a levar um pouco mais até dobrarem não propriamente dobraram mas que crescerem um pouco mais cerca de 15 minutos mais ou menos eles vão ficar aqui eu vou pôr um paninho e tem a crescerem um pouco mais depois já volta então para fazer o resto e entretanto já já cresceram um pouco e também não esperei muito tempo mas vou a pincelá-los com o gema de ovo eu não conheço a gema com o ovo inteiro normalmente faço assim com o ovo inteiro pincelos muito bem já tem o forno a aquecer a 200 graus tanto pincelos muito bem e depois vai a cozer cerca de 15 minutos mais ou menos a 200 graus é isso quase bem rápido e depois no fim eu venho mostrar como é que eles ficaram o que é isso aí o que é bom o que é o que é e aqui estão os pãezinhos de leite cabadinhos de sair do forno estão com muito bom aspecto espero que gostem portanto seguem a receita passo a passo e já agora não se esqueça de deixar o seu like partilha este vídeo com os seus amigos subscreva-se no canal e já agora não se esqueça também de clicar lá no Sininho para assim receber os outros vídeos que eu possa colocar aqui então espero que tenham gostado desta minha receita e experimentem que vão gostar de certeza até até o próximo vídeo e muito obrigada pela vossa disponibilidade